É de suas mãos, seus irmãos, Deus a Deus, mamãe e irmãs Quero sentar, quero sentar, a ti minha mãe Mante de todo o fó, se transformar, bem abençurada Entre as gerações, com o Senhor, por ti Parabéns do seu poder, que nos amou a se viver Se só você, quer ver mim? Eu vejo bem-vindo a aíria e fiel, mas eu vou ser caminho É de suas mãos, suas irmãs, e das batidas mãos de ver Eu vejo bem-vindo a aíria e fiel, mas eu vou ser caminho É de suas mãos, suas irmãs, e das batidas mãos de ver Amém. Amém.